Era uma casa muito engraçada, não tinha quieto, não tinha nada Ninguém podia entrar nela não, porque na casa não tinha chão Aos sábados, o esporte por inteiro na sua tela é o Esporte Total 45 minutos de informação, reportagens e convidados especiais Esporte Total, sábado, meio-dia em ponto Oferecimento Primos Autopeça Vânio Belmiro Dunez Casa Nova Laguna Almeida Magazine Procarro Anjo, a melhor massa plástica e central de gás Por que a Eldorado é líder absoluta em audiência? Porque a rádio exige, acima de tudo, dedicação, disciplina e honestidade de atos e fatos para com o seu público E de mais a mais, 41 anos de comunicação não é para qualquer um Eldorado 570, uma rádio verdade Os governantes deste país nunca deram muita importância às nossas crianças Principalmente as mais carentes Uma nação é forte quando destina o seu futuro no amparo assistencial e educacional de seus filhos Especialmente os menos favorecidos Chegou a hora de um basta Um pouquinho de cada um vai contribuir para uma grande causa Ninguém de sã consciência pode pensar em se omitir A responsabilidade é de todos O MD 400 Extra Turbo Última geração em lubrificantes Especial para caminhões com motores diesel turbo Melhor desempenho para seu caminhão em qualquer tempo, em qualquer chão Superaditivação com todas as recomendações dos fabricantes de motores diesel turbo Novo MD 400 Extra Turbo da Petrobras Empresa em que você trabalha, os funcionários têm Saúde Bradesco E você gostaria que na empresa em que você trabalha tivesse o Saúde Bradesco? Então por que você acha que o seu chefe não dá para você um Saúde Bradesco? Obrigado Saúde Bradesco Porque o seu empregado não é de ferro Se você não entende nada de óleo Mas usa Castrol GTX Então você entende tudo de óleo GTX Tecnologia que entende você Eu apresia dentro da própria própria Hyundai Eu acho que a gente ainda tem sentido Eu acho que é um e-mail Eu acho que a gente tem tudula. Eu acho que a gente tem consulta o Brasil Eu acho que você pode contar pra você Eu acho que a gente tem oportunidade Eu engage com o Brasil Eu acho que você é muito관va Eu acho que é um dia